Galera de volta, funções químicas, a função base. Já vimos a função ácido, agora a função base. Enfim, diferente dos ácidos que liberam o íon positivo hidrogênio, na verdade, as bases vão liberar e vão ter em sua fórmula, na grande maioria das bases, o íon hidroxila, OH, certo? E ele vai ser um íon negativo, um ânion, então. Se ligando a um cátion para formar a substância. Quase todas as bases possuem sabor adstringente, mas assim como as bases são muito corrosivas, não é legal ficar provando a base, porque pode dar uma intoxicação ou uma corrosão, queimadura, que vai causar problemas de saúde. O que seria esse sabor adstringente? Aquele sabor trava a língua, semelhante ao da banana verde, por exemplo. Que não é, lembrando que nem todo o sabor adstringente é uma base, ok? O pH, diferente dos ácidos, tem que ser maior do que 7. Então, se todo o pH, o nível de ionização dos hidrogênios aqui da hidroxila, né, for maior que 7, é uma base, é uma substância básica. Assim como os ácidos, quando misturados em solução, né, com água, na verdade, eles liberam, eles fazem uma ionização e conduzem bem as cargas elétricas. E, para dar um nome a estas bases, a gente vai usar, ao invés da tabela de ânions, utiliza-se a tabela de cátions. E faz o seguinte, a hidroxila, para a nomenclatura, se torna hidróxido. Então, para o nome, ele é um pouco mais fácil do que o nome dos ácidos. Então, hidróxido D, observa a tabela dos cátions e verifica qual é o nome do cátion. Então, vamos fazer um exemplo. Para ser uma base, ele vai ter que ter o OH, ok? Que é menos 1, ou menos, apenas. E, observando a tabela dos cátions, eu vou buscar um cátion aqui, ó. Tabela dos cátions, tá bom? Eu vou buscar qualquer cátion dessa tabela. Eu vou pegar um cátion bivalente aqui, ó. Tá? Que é o alumínio... Perdão, trivalente, que é o alumínio. Se você dá para ver, aqui fica melhor, né? Ó. É o alumínio, ele é 3+, ou seja, ele tem uma carga positiva 3. Então, eu vou colocar aqui, AL mais 3. Certo? Então, se eu tenho AL mais 3 e tenho o OH menos 1, para ele ficar com a carga igual, eu tenho que ter 3OH. Então, eu vou botar aqui, nesse caso, como são dois elementos, ó, entre parênteses, 3. 3 vezes menos 1, menos 3, com mais 3, zerou. Agora, como é que seria o nome dessa substância? Começando a nomenclatura, a regra aqui, ó. Hidróxido... De... Esse aqui é o alumínio, então, hidróxido de alumínio. É o nome do cátion na tabela de cátions que a gente observou. Agora, eu poderia utilizar um outro cátion. Por exemplo, o Na. O Na, ele é mais 1. O OH é menos 1. Então, mais 1, mais 1 e menos 1, zerou as cargas, eu não tenho cargas sobrando, nem faltando. Então, eu não preciso botar entre parênteses, não vou botar nenhum outro OH aqui. Então, eu vou nomear hidróxido... De... Seguindo aquela regrinha, né? Essa regrinha aqui de cima. O nome do Na é sódio, que é o nome do cátion. Sódio... E encerrou a nomenclatura. Tá certo, gente? Então, bem fácil aqui a identificação das bases através do íon hidroxila. Algumas características. Quaracterísticas sabor adstringente, pH menor que 7, conduzem bem as características... As cargas elétricas, perdão. E a nomenclatura é dada com o nome hidróxido, que se refere à hidroxila. D e o nome do cátion, como a gente fez nos exemplos aqui. Ok? Até a próxima aula. Um abraço!